Samara e Ana Clara, que ainda está na barriga da mãe, são duas sobreviventes. Elas venceram a Covid-19. Foram mais de três meses internada e uma angústia para toda a família. Principalmente para o Rodrigo, marido da Samara. O boletim dela às vezes chegava, a gente só não... saía correndo, não largava tudo porque não tinha jeito, sabe? Hoje ela está com seis meses aqui de gestação, está tudo bem, está sendo acompanhada. Só que uma das consequências desse período extenso de internação foi que a Samara perdeu a audição por conta dos medicamentos. Para a gente conversar com ela então, eu vou escrever aqui no papel as minhas perguntas e ela então vai me responder para a gente saber como que foi todo esse período, toda essa experiência que ela passou aí, toda essa situação. Vamos lá. Pergunto como foi passar todo esse período internada longe da família. Ah, foi bastante complicado. Só que os médicos de lá do hospital das clínicas eram muito bons, sabe? Eu ficava doida para ir embora, mas eu sabia que eles estavam fazendo bem para mim. E as horas não passavam, e aquela agoneia. Só que aí eles vinham, os pediatras vinham, os fadapeuta vinham, conversavam, aí me acalmava mais. Mas todo dia tinha que conversar, porque senão... A história da Samara foi contada há menos de um mês pela Record TV Goiás. A mulher, de 32 anos de idade, deixou o hospital muito fraca. Como perdeu bastante massa muscular, só conseguia ficar deitada. Para ter um tratamento e uma ajuda melhor para a mulher, Rodrigo e os dois filhos se mudaram de Goianira para a casa da mãe dele em Goiânia. Só que precisavam de ajuda para construir um quarto adaptado. Hoje, um desejo realizado. Desde que a reportagem foi exibida, a Samara e também o Rodrigo começaram a ganhar várias doações. Para a gente lembrar o caso, olha só. Ela dorme, continua dormindo por enquanto, aqui nessa sala improvisada na casa da sogra. Eles tiveram que se mudar de Goianira aqui para Goiânia justamente por causa do tratamento da Samara, que seria mais fácil ser realizado aqui na capital. Só que eles precisavam de um quarto, de uma adaptação, já que ela estava bastante debilitada, agora está na cadeira de rodas e por isso pediram, então, material de construção para poder fazer aqui esse quartinho. Um quartinho que com muito esforço pode ser construído graças à doação de inúmeras pessoas, né, Rodrigo? Você deu a mão de obra, mas graças à solidariedade de muita gente, não foi mesmo? Graças a Deus, eu tenho que agradecer muito as pessoas que ajudaram, né? E, nossa, se a gente não tivesse a ajuda de vocês mesmo, a gente não teria feito esse quarto, né, com um conforto para ela, com um banheiro, né, como vocês estão vendo, que ela vai ter agora um conforto melhor, né? Foi o próprio Rodrigo, com a ajuda de amigos, que construiu o quarto. Parte do dinheiro está sendo usada no tratamento da Samara, mas já está chegando ao fim. Hoje, Samara faz fisioterapia e outros tratamentos. A evolução é visível. Ela já consegue, inclusive, ficar em pé e espera em breve voltar a ter uma vida normal. Claro, com a Ana Clara nos braços. Sou muito feliz por estar aqui. Passei por muita coisa, mas eu venci. E meu sonho mesmo é conhecer minha princesa. Muito triste, né, a gente passar o que a gente passou, mas graças a Deus, Deus mesmo que deu essa vitória para a gente. Com fé em Deus, a gente vai passar por essa e vamos, né, vamos ser muito felizes.